É com imenso prazer que recebemos para o concerto de abertura do Mimo Festival Amarante o grande artista brasileiro Jardes Macalé. Formado na melhor tradição da música popular erudita com mais de 50 anos de carreira, ele está sempre inovando. O irreverente músico, cantor e compositor vive um período de reconhecimento e visibilidade de sua obra. O Mimo Festival homenageia Jardes Macalé, que além do concerto de hoje também estará nas telas do cinema no sábado e no domingo com dois filmes sobre ele. Para o show dessa noite ele preparou um repertório muito especial ao lado de seu jovem trio com clássicos de sua obra. Solicitamos por gentileza que desliguem seus telemóveis e desejamos a todos um excelente concerto. E agora, com vocês, conosco, Jardes Macalé. Boa noite! Boa tarde! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quando eu nasci um anjo louco Um anjo solto, um anjo doido Sem olheir a minha mão Eu não era um anjo barroco Era um anjo muito louco Solto, doido Torto, torto Como as as de avião E eis Que o anjo me diz Apertando a minha mão Entre sorrisos de dentes Vá, bis, desafina O coro dos contentes Vá, bis, desafina O coro dos contentes Let's play that Let's play that Let's play that Let's play that Let's play Oh, ooh That Let's play That Let's play That Let's play That Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando nasci, um anjo louco, um anjo doido, um anjo muito solto, Veio ler, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito solto, louco, doido, torto, torto, com asas de avião. E eis que o anjo me diz, apertando a minha mão. Entre um sorriso de dentes, vai desafinar. No coro dos contentes, vai desafinar. O coro dos contentes, vai desafinar. Vamos lá. Um, dois, três, dez, 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 dez. Um, dois, três, dez, 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 dez. Um, dois, três, dez, 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 dez. Um, dois, três, dez, 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 dez Luz de dia ou de noite Não faz mal sol Quem não tem fim Não é quem tem fim Vem como grão É tom do chão Vem como grão É tom do chão Vem como grão É tom do chão Vem... Vem... Quem faz bem Faz bem Luz de dia ou de noite Não faz mal sol Quem não tem fim Não é quem tem fim Vem como grão É tom do chão Vem como grão É tom do chão Vem como grão É tom do chão Vem, 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 vem Vem... Vem, vem... Quem faz, faz bem Luiz, dia ou de noite, não faz com o sol Quem não tem fim, não tem fim Vem como um grão, redonda o chão Vem como um grão, redonda o chão Vem Vem, 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 vem Quem faz, faz bem, Luiz, de dia ou de noite Não faz com o sol Quem não entra em fim Não entra em fim Vem como grão É dom do chão 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 Vem... Obrigado. Nessa manhã de louco O olho do morto Reflete o fosso Nessa manhã de louco Todo mistério é pouco Nessa manhã de louco Todo mistério é pouco Pedras rolam pro mar Nessa manhã de louco Todo mistério é pouco Nessa manhã de louco Todo mistério é pouco Espuma de sangue a brilhar Nessa manhã de louco Todo mistério é pouco Esse sol tão forte É um sol de morte Esse sol Tão forte de morte Esse sol Há quanto tempo eu não via Um dia Um dia Um dia Tão bonito tão Tão maldito tão Maldito dia Tão Maldito tão Tão Vávitão Tão Eu nunca vi a luz tão brilhante A luz está linda, a luz está linda Me abriu, me abriu A luz de lá, a luz de lá Eu nunca vi a luz tão brilhante A luz está linda, a luz está linda Me abriu Quanto tempo eu não via Um dia, um dia, um dia Tão bonito, tão, tão maldito, tão Maldito dia Quanto tempo eu não via Um dia, um dia, um dia Tão bendito, tão, tão maldito, tão Maldito dia Maldito dia City, city, city lights I've never seen that you're so bright Light as burning, light as burning Oh, burn me on my mind City, city, city lights I've never seen that you're so bright Light as burning, light as burning Oh, burn me on my mind Já comi muito da farinha do desprezo Não, não me diga mais que esses dedos Quanto tempo, amor Quanto tempo tava pronta Que tava pronta Na farinha do desprezo Já comi muito da farinha do desprezo Não, não me diga mais que esses dedos Quanto tempo, amor Quanto tempo tava pronta Que tava pronta Que tava pronta É na farinha do desprezo Que tava pronta É na farinha do desprezo Que tava pronta Que tava pronta Da farinha do desprezo Que tá pronta Que tá pronta No balde eu vou-lhe-bora Me jota fora Aqui na água no balde Eu vou-lhe-bora Só vou comer agora Da farinha do desejo Alimentar minha fome Pra que nunca mais me esqueça Com a forte gosto Da farinha Do desprezo Só vou comer agora Da farinha Do desprezo Só vou comer agora Da farinha Do desprezo Só vou comer agora Da farinha Do desprezo Seis Jovem Na Seize Custo Seize A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Se me der na veneta eu vou, Se me der na veneta eu mato, Se me der na veneta eu morro. Eu volto pra curtir, Mas se pintar algum bode eu vou, Se pintar algum bode eu mato, Se pintar algum bode eu mato, Se pintar algum bode eu morro. Eu volto pra curtir, E, e, ah, ah, ih, Eu volto pra curtir, E, e, ah, ih, eu volto pra curtir. Se chego num dia a cidade é careta, Se chego num dia a cidade é borreta, Se me der na veneta eu vou, Se me der na veneta eu vou, Eu mato, eu morro, E volto pra curtir, Se eu der na veneta eu vou, Eu mato, eu morro, Eu volto pra curtir, Eu volto pra curtir Eu não tô ouvindo Eu volto pra curtir Eu volto pra curtir Eu volto pra curtir Eu vou Se pintar na avenida eu mato Se pintar na avenida eu vou Eu volto pra curtir Eu volto pra curtir Eu volto pra curtir Eu volto pra curtir Mas se pintar algum bode eu vou Se pintar algum bode eu mato Se pintar algum bode eu vou Eu volto pra curtir Eu volto pra curtir Eu volto pra curtir Eu volto pra curtir Se chico no dia A cidade é carena Se chico no dia A cidade é porrena Se chico no dia Eu me perdoe Se eu me perdoe Eu cantarei meu Eu volto pra curtir 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 Tá crescendo Tá crescendo Obrigado Maravilha Que bom Aqui eu queria Eu vou botar aqui Queria agradecer Ao Festival Mil Pelo conjunto A Cidade Amarões Pela bonita Tão gentil Eu sou emotivo Chorando Bom Aos músicos Vitor Botar Guitarra Pedro Dantas Baix Maurício Maurício Calgou Bateria É isso Agora hoje Minha querida Veja-lhe Quando você passa Três, quatro dias Desaparecida Desaparecida Eu me queimo Num fogo louco De paixão Você faz de mim Alto relevo No seu coração Não vou mais Topar Ficar deitado Moço Solitário Poeta É bem que isto Até você Tornar doente Cansada Acabada Das cursos sonhos Otárias Quando você passa Três, quatro dias Desaparecida Subo Desço Desço Olha o relógio iluminado Anúncios luminosos Luzes da cidade Estrelas do céu Eu me queimo Num fogo Louco de paixão Anjo abatido Eu vejo-lhe abandonar Pois sei que você acaba Sempre Ao voltar ao meu lar Mesmo porque não tem Outro lugar Onde Onde Parar Quando você passa Três, quatro dias Desaparecida Subo Eu me queimo Num fogo Louco De paixão Ou você faz de mim Alto relevo No seu coração Não vou mais Topar Ficar deitado Moço Solitário Poeta É bem que isto Até você tornar doente Cansada Acabada Das condições Ó Quando você passa Três, quatro Dias Desaparecida Subo Desço Desço Subescavas Apago Acendo a luz Janelas Sobre água Na barra Já não penso Mais em nada Meu olhar Vargas Fulham Madrugada Anjos Terminados Olha o relógio iluminado Anúncios luminosos Luzes da cidade Estrelas do céu Eu me queimo Um fogo Louro e paixão Anjo abatido Planejo lhe abandonar Pois sei que você acaba sempre Por tornar o meu lar Mesmo porque não tem outro lugar de onde parar Oh Quando você passa a tremerite Já passa para o meu lar E quando você passa três Quatro dias desaparecida Eu me queimo Um fogo louco de paixão Ou você faz de mim Alto relevo no seu coração Não vou mais Tomar Tô pra ficar deitar O moço solitário Poeta bem quiso Até você Tomar doente Cansar na camada Andar de curtir suas ordárias Quando você passa três Quatro Subo de sul Apago a cena Luz do quarto Fecho janela E sobrar Quando a barra Já não penso mais em nada Eu vou olhar Para o vasculhar Madrugada Anjo esterno e na dor Olha o relógio iluminado Danúncios Luminosos Luzes da cidade Estrelas do céu Eu me queimo Num fogo louco Anjo abatido Planejo de abandonar Pois sei que você acaba sempre Por tornar ao meu lar Mesmo porque Não Não tenho outro lugar De parar Não tenho outro lugar